Boa tarde, Loares. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Então, Loares, falar de vacina hoje em Goiânia sempre é uma boa pauta. Goiânia está vacinando cada vez mais a sua população contra o Covid e hoje nós já estamos com mais de 77% da população com a primeira dose e já temos quase 40% já da população vacinada com segunda dose ou vacina de dose única. Então, isso é uma notícia muito boa, importante entender que o goianiense está procurando a vacina e está se vacinando. Agora, para essa semana, DriveTutra funcionando hoje, vai funcionar essa semana? Como é que vai ser? Sim, funcionamento pleno, dependendo sempre só da chegada de novas doses. O goianiense já optou pelo uso do aplicativo como uma forma de segurança, de maior qualidade de acesso à vacinação, justamente para não correr risco de aglomeração e tudo mais. O que nós vemos é justamente essa não disponibilidade da mesma vontade no Drive. Só para você ter exemplo, Loares, temos mil senhas disponíveis agora lá no Drive. É só chegar lá e se vacinar que essa agenda está lá liberada para as pessoas serem vacinadas. Secretário, São Paulo, a capital, está com mais de 300 mil pessoas com a segunda dose atrasada. Goiânia chegou a ter um número muito alto. Como é que está a situação agora? Nós ainda temos, sim, um atraso de pessoas que não tomaram a segunda dose. Estamos sempre convocando, sempre chamando essas pessoas para que, de momento algum, exista a não tomada da segunda dose. É muito importante a população entender que o fato de não tomar a segunda dose, você não está completamente imunizado. Ou seja, você pode ainda apresentar doença e doença, às vezes, numa situação muito mais grave do que seria caso você já tivesse com o ciclo, com toda a estrutura vacinal já completa. Agora, no caso daqueles idosos de abrigos, abrigados, já tem a data prevista de quando deve começar aquela dose de reforço? Sim, já existe a programação para, em breve, estar sendo realizada a vacinação dessas pessoas. É só voltarmos ali no começo da estrutura da vacinação e lembrarmos que essas pessoas idosas, institucionalizadas, acamadas, foram as primeiras a serem vacinadas naquele momento de muita escassez de vacina. Nesse momento agora, que nós vemos uma sinalização do Ministério da Saúde muito mais positiva, de entrega mais frequente de doses de vacina, nós entendemos que haverão três situações que ocorrerão paralelamente, que seria a vacinação em dose primeira, a segunda dose e agora já a dose de reforço ou a terceira dose. É importante que todas essas etapas continuem acontecendo simultaneamente. Nós não podemos deixar de vacinar os jovens, não podemos jamais também deixar de vacinar esses idosos que agora voltam a estar expostos a maiores condições de gravidade da doença. Ou seja, quem não tiver como ir ao drive hoje, que tem senha lá sobrando e tudo mais, pode continuar agendando, então, pelo aplicativo, né? Sim, com certeza. O aplicativo, Loares, já mostrou ser o preferido da população goianiense. O absenteísmo, ou seja, agendar e não ir vacinar, é baixíssimo, praticamente desprezível dentro do volume de mais de 12 mil pessoas que têm sido vacinadas, em média, em Goiânia. Aí, né? Notícia boa. Então, você que não tomou a vacina, a primeira dose, pode ir lá no drive-thru, tem senha sobrando, você pode entrar no aplicativo, agendar a sua vacina, está esperando aí a segunda dose, entra no site, né? ImunizaGin, você vai saber onde está oferecendo a segunda dose, ou a dose de reforço. O importante é tomar a vacina. Doutor Durval, muito obrigado aqui pela participação, boa semana para o senhor. Loares, eu que agradeço a oportunidade, reforçar aí com a população de tomar a segunda dose da vacina, e lembrar que também estamos em campanha de vacinação antirrábica. Então, cuidar do seu pet, do seu cachorrinho, do seu gatinho é fundamental, leve-os para vacinar também.